Tá, tá bom, tá bom. Eu vou voltar a ligar, já? Tá bem, tá bem. Obrigado. Obrigado, Deus. Eu, eu, salvo, salvo, eu salvo. Sim, salvo, salvo as produções. É, eu também tenho que acompanhar uma música tua. Aonde, mais ou menos? Não, alguém me, eu pude ouvir uma música tua, parece que fala de uma mulher, não? É mesmo, a carta pra mãe da minha filha. Ok, ok, fez uma linda letra, já? Muito obrigado, meu chefe, obrigado. Fez uma linda letra, aí eu vou procurar sentar contigo com mais calma. Sim, sim. Eu também, as pessoas falam muito de ti, vou procurar sentar, aqui é pra poder ouvir um bocadinho de ti. Muito obrigado, muito obrigado, mais velho. E aqui tem que falar muito por viar, eu vou procurar sentar um bocado, já? Muito obrigado, mais velho. E aí, o que eles me disseram com a tua letra? Eu, por exemplo, eu quando me dizem uma coisa, eu vou atrás. É isso aí, mais velho. E aqui eu ouvi a música, ouvi a letra, a música de Estadama, uma moça mal agradecida. Assim mesmo. A moça, você tentou ajudar a insistir, mas só que foi mal agradecida. É mesmo isso. É uma letra muito finchia. Tá bem, estou muito grato pelo elogio mais velho. Não faz mal, continua a luta, porque o sucesso não para por aqui. As nossas lutas devem parar, já? Muito obrigado, muito obrigado pela força. Tá bem, tá bem. Continua com esse trabalho lindo. Sim. Nós, quando na vida pensamos que estamos a fazer alguma coisa, e não tem ninguém para nos observar, tem sempre alguém que está nos ver. É isso aí. E a tua letra é muito finchia. Muito obrigado. Muito obrigado, mais velho. Muito finchia mesmo. Continua a representar a viada. Dezembro estaremos juntos. A Bíblia me leva para ir. Sim. Para ir visitar contigo. Bastante eu como vou te levar. Então, eu vou poder conhecer onde ele está. Então, a gente vai ligar para ti, para a gente nos vermos pessoalmente. Sem problema, mais velho. Estou contigo. Estou muito grato. Estou muito grato. Obrigado pela força. Isso me dá uma desmotivação. Ok. Muito obrigado. Sim, sim. Estou muito grato. Estou muito grato. Obrigado pela força. Isso me dá uma desmotivação. Ok. Muito obrigado. Sim, sim. KF Dizem que és professora e também compraste 1 e 10. Investe muita coragem de fugir com a minha gravidez. Mulher de muitos planos, com pensamentos positivos. Você não soube escolher, da minha filha me esconder. Marido e boa vida, casa na centralidade é o que você teve de escolher. Esqueceste do meu carinho, hoje eu fiquei um passarinho. Dizeste muitas promessas, mas acabei de ficar sozinho. Tentei o meu coração, esqueci de me prestar atenção. Sei que fui um pescadeiro e trabalhei como um faxineiro. Mas do bocado que eu ganhei, o teu desejo realizei. Sofri tudo o que precisou. Roupa, mesa de iPhone.